Qual é o seu nome? Meu nome? Sim. Bruno. Certo. Você é estudante, você trabalha, o que você faz da vida? No momento, estou trabalhando. Entendi. Qual é a sua nacionalidade? Brasileiro. Qual é o seu recado para todas as pessoas? Brasileiro. Do Brasil? Qual o recado que você quer deixar aí? Avante, Patriotas. Sérgio? Sérgio, Sérgio. Qual é a distância entre o Sol e a Terra? Bicho. Muitos anos-luz, né? Não vou saber dizer. Alô, está na escuta? Não. Não? Não. Não. Não.